Seis horas e vinte e seis minutos, estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Porto Velho. A Fiocruz vai realizar amanhã o projeto Ciência na Rua, lá no Espaço Alternativo. E é pra falar sobre esse assunto que eu tô recebendo um cara aqui agora que eu tinha uma vontade de conhecer esse moleque. Moleque no bom sentido, o Zé Gadelha. Tá bom, Gadelha? Bem-vindo, meu irmão. Tudo ótimo. Tudo na paz? Bom dia, um bom dia especial pra você também. Pra gente conhecer, cara. Eu sou teu fã, do seu trabalho, da sua pessoa. Só tenho ótimas informações da sua pessoa, inclusive, tá? Que bom, a gente também tá muito feliz de estar aqui, principalmente nesse momento especial que é pra divulgar a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em especial, o projeto denominado Ciência na Rua. Um projeto que já nasceu grande, viu, Clevis? Pensando em aproximar aí pesquisadores e comunidade. Sociabilizar a Fiocruz. Sociabilizar a Fiocruz. Você sabia, o telespectador também, que a Fiocruz Rondônia vai completar agora, em 2019, 10 anos, Clevis? Que maravilha! 10 anos aqui em Rondônia, com atividades dedicadas a compreender as doenças tropicais, doenças negligenciadas, arboviroses também, dengue, malárias, leishmanioses e tantas outras doenças que assolam e que afetam a região amazônica, viu? E daí a importância, pra as pessoas saberem, inclusive, o trabalho prestado, né? Essa vigilância da Fiocruz, inclusive, né? Sim, é importante porque, por exemplo, Ciência na Rua, vai ser realizada a Mostra Científica. 10 laboratórios da Fiocruz Rondônia estarão representados por meio da Mostra Científica. Como que vai ser constituída a Mostra Científica? Os pesquisadores vão levar, Clevis, uma extensão dos laboratórios pro meio do povo, pro meio das pessoas, onde as pessoas estão, que é o espaço alternativo. Então, eu costumo dizer que as pessoas, normalmente, já vão pra lá pra praticar atividades físicas, então vão conhecer um pouco também da Fiocruz Rondônia e entender, por exemplo, mais sobre as leishmanioses. Uma doença muito grave, negligenciada, que precisa de atenção especial e que atinge, aí, anualmente, de acordo com dados oficiais, Clevis, cerca de mil pessoas aqui no estado de Rondônia. De que hora vai acontecer, Gadelha? O Ciência na Rua, no próximo sábado, amanhã, 26 de setembro, a partir das 5 da tarde... De outubro? Isso, a partir das 5 da tarde, 26 de outubro, no espaço alternativo e vai até às 10 da noite. Aí, em novembro, também vai ter. Dias 15 e 16 de novembro, vai ser no Porto Velho Shopping, aqui ao lado da SIC TV, que é pra que ninguém tenha desculpa de dizer, olha, eu não prestigiei, eu não participei do Ciência na Rua. Tá, gente, todo mundo convidado. Fala mais uma vez, Gadelha, as atividades que a Fiocruz vai realizar sábado. A gente vai ter, também, testes rápidos pra diagnóstico das hepatites B e C, HIV e sífilis, tudo gratuitamente, tipagem sanguínea, verificação de pressão arterial... Resultado de imediato ou não? O resultado, ele é muito rápido, tá bom? Não sei precisar pra ti, aqui agora, se é imediato, mas é um trabalho fantástico que a Fiocruz Rondônia já vem desenvolvendo. Tem todo o sigilo, a credibilidade e a segurança de uma instituição séria, né? E também o Espaço Kids, viu, Cleves? É um espaço dedicado aí pras crianças, oferecendo as mesmas informações, só que numa linguagem valorizando o lúdico, né? E a idade dessa criança, informação, nunca é demais. Olha aí o cartaz oficial, um trabalho fantástico, realizado pela Fiocruz Rondônia em parceria com o artista plástico, e Keliton Alves, que vem desenvolvendo essa arte pra gente lá na Fiocruz. Então, a gente quer deixar o convite aí pra toda a sociedade portovelhense prestigiar e participar do Ciência na Rua, sábado, 26 de outubro, portanto, amanhã, a partir das 5 da tarde, no Espaço Alternativo aqui em Porto Velho. E você tá convidado, todo mundo aqui também na CIC TV, Cleves. Maravilha. Gadeira, dá um destaque de algumas das pesquisas que a Fiocruz faz em Rondônia, senhor. Muito bem, nós temos pesquisas relacionadas a diversas áreas, nas mais diferentes linhas de pesquisa que você puder imaginar. Então, relacionadas às leishmaniosas, eu gosto de falar muito sobre as leishmaniosas, porque são uma doença muito severa, que afetam a população amazônica, que em Rondônia não é diferente. Isso, Paulo. Sim, a gente tem pesquisa relacionada a entender melhor a relação do parasita, hospedeiro e o próprio paciente, e compreender também para propor métodos alternativos ao tratamento e ao diagnóstico dessas doenças. Mas a gente também tem pesquisa relacionada a entender os acidentes ofídicos, acidentes com cobras, com serpentes. Aqui tem um laboratório, por exemplo, que ele tá dedicado, entre tantas pesquisas, a compreender, Cleves, e a propor alternativas ao primeiro atendimento, porque uma pessoa que é atacada por uma serpente, uma jararaca, por exemplo, ela tem que ter o socorro muito rápido. E é desenvolvido um trabalho lá para melhorar esse primeiro atendimento, que é essencial para que essa pessoa não venha a óbito. Relacionadas, pesquisas relacionadas às hepatites, aí tem as hepatites B e C, e a hepatite Delta, que ela ocorre aqui na região de uma forma diferente... Hepatite Delta. Hepatite Delta. Hepatite Delta e, olha só a curiosidade, ela ocorre aqui na região de forma diferenciada que em outras regiões do Brasil. Então, o laboratório de virologia molecular, por exemplo, busca entender as características da hepatite Delta que afeta a população aqui rondoniense. Na área de bioinformática, com anticorpos de camelídeos, uma infinidade, um universo chamado Fiocruz, eu costumo dizer um universo chamado Fiocruz, um universo chamado ciência, e essa é a oportunidade da população conhecer o que é feito lá dentro, viu? E olha só, Cleves, a razão de existir da ciência e do cientista é você que está aí do outro lado. Perfeitamente. E esse é o momento de prestar contas para a sociedade o que é feito com dinheiro público. Pesquisa é pensando na saúde do telespectador, na saúde da população. Que maravilha. Zé, vamos repetir mais uma vez, Gadelha, o local, o horário, o evento. Sim, vamos lá. Espaço alternativo a partir das 5 da tarde. Enquanto tiver frequentador por lá, nós estaremos levando essas informações. Previsão é até as 10 horas da noite. E aí nos dias 15 e 16 de novembro. 15 vai ser um feriado, né, Cleves? Mas aí a programação vai obedecer o horário. Você bota aqui para falar dele também. Com certeza, e agradeço já as portas abertas. Fazer você voltar a levantar cedo, né? Olha aí. Estamos aqui hoje, vim com vontade. Saber não querer falar com você e com o pessoal de casa. Que bom. É verdade. O Gadelha, o Lolato está aqui pedindo para você falar um pouco sobre o pesquisador Luiz Ildebrando, que ele representa para o Rio Cruz aqui no Estádio Rondônia. Olha, eu tenho certeza que muita gente conhece o professor saudoso, o professor Luiz Ildebrando. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ainda estava na Rede Amazônica. Aí ele foi para uma entrevista. Eu tinha recém-chegado ao Bom Dia Amazônia. Nonato estava por lá pela redação. Era uma entrevista no Bom Dia Amazônia. Mas ele foi quem, foi o idealizador. Esse projeto da Fiocruz Rondônia nasceu no coração do professor Luiz Ildebrando, viu, Cleves? Nonato, que está nos ouvindo também, telespectador. E foi por meio de um acordo de cooperação técnica entre o IP4. O IP4 aí teve toda uma intermediação também do governo federal. Mas foi por meio dessa dedicação o professor Luiz Ildebrando que frequentou. Ele veio do Instituto Pasteur, de Paris para cá. Foi disputado por instituições no mundo todo, no mundo inteiro, querendo o professor Luiz Ildebrando. E quando ele já estava aposentado, ele escolheu vir aqui para Rondônia. Que maravilha! Aqui para a Amazônia. E todo esse trabalho que a Fiocruz representa hoje, esse nível intelectual de produção do conhecimento na área da saúde pública... Deve ser muito a ele. Deve ser ao professor Luiz Ildebrando. Então, aqui vai uma homenagem também, né, Cleves? José Gadelha, que prazer e que bom de ver esse vasto conhecimento teu, com tanta dignidade, falando da Fiocruz, que Deus te ilumine. Vem tomar mais café comigo aqui, Caboclo. Venho com certeza, venho com certeza. Um abraço. Um abraço. Vai com Deus, Gadelha. Tudo de bom. Tá aí, gente. Um abraço a todos da Fiocruz. Falar com quem conhece. Tá na ponta da língua, tudo e mais um pouco, né? Que maravilha, que competência. Eu tinha uma vontade de complementar esse menino, rapaz. Verdade. Sempre fui fã do Gadelha. Eu tinha uma dó dele, porque esse moleque levantava... Que hora que você levantava? Três horas? Três horas da manhã. Ele tinha que estar de pé pra trabalhar, né? Mas pode ficar por lá. Não vem que isso tá pai, não. Que isso não vem tomar meu lugar aqui também, não, tá?